Olá, povo de Deus! Quarta-feira, 15 de junho de 2022, 11ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir do 2º Livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1, depois de 6 a 14. E Mateus 6, de 1 a 6, 16, 18. Quando o Senhor quis arrebatar Elias ao céu num redmoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Tendo chegado a Jericó, Elias disse a Eliseu, permanece aqui, porque o Senhor me mandou até ao Jordão. E ele respondeu, pela vida do Senhor e pela tua, eu não te deixarei. E partiram os dois juntos. Então, 50 dos filhos dos profetas os seguiram e ficaram parados à parte, a certa distância, enquanto eles dois chegaram à beira do Jordão. Elias tomou, então, o seu manto e enrolou, bateu com ele nas águas que se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu, Pede o que queres que eu te faça antes de ser arrebatado da tua presença. Eliseu disse que me seja dada uma dupla porção do teu espírito. Elias respondeu, Tu pedes uma coisa muito difícil. Se me vires quando me arrebatarem da tua presença, isso te será concedido. Caso contrário, isso não te será dado. E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, um carro de fogo e cavalos de fogo separaram um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu o via e gritava, Meu pai, meu pai, carro de Israel e seu condutor. Depois não o viu mais. E tomando as vestes dele, rasgou-as em duas. Em seguida, apanhou o manto que Elias tinha deixado cair e, voltando sobre seus passos, estacou à margem do Jordão. Tomou, então, o manto de Elias, bateu com ele nas águas, dizendo, Onde está agora o Deus de Elias? E bateu nas águas, que se dividiram para os dois lados, e Eliseu atravessou o rio. Já afirmamos aqui que o povo de Deus criava suas histórias sobre seus grandes personagens. Sobre Elias foram várias pequenas histórias, sempre exaltando sua fidelidade ao Senhor, suas denúncias contra o rei Acabe e sua esposa Jezabel, sua fidelidade aos pequenos e pobres, como no caso da viúva de Sarepta. Personagem tão querido pelo povo não morre. É arrebatada ao céu, vai para junto de Deus. Lembremos-nos de que Elias, em determinada circunstância de sua vida, tinha pedido a Deus que lhe tirasse a vida. Isso é concretizado agora de uma maneira cercada de relatos mitológicos com muitos elementos misteriosos. O momento derradeiro de uma pessoa se dá somente entre ela e Deus. Daí que, num primeiro momento, Elias e Eliseu tinham 50 profetas com eles, mas se apartaram e, na hora exata do arrebatamento, foram separados por um carro de fogo e cavalos de fogo. Eliseu, aos gritos, não conseguiu mais ver seu mestre. Quanto ao pedido que Eliseu fez a Elias, é uma maneira de dizer que Eliseu tinha poderes porque Elias lhe tinha repassado. Porém, sabemos que ser profeta é uma questão de carisma recebido de Deus e não se passa de mestre a discípulo, de pai para filho. Então, não podemos dizer que Elias constituiu uma dinastia de profetas. Elias foi um profeta comprovado e aprovado pelos pobres e oprimidos, pelo perverso e idolátrico reinado de Acabe. A viúva de Sarepta lhe diz, Ela lhe confere essa aprovação ao ver que Elias a socorre em sua necessidade. E Eliseu repete o gesto de dividir o rio em dois lados, confirmando que o que ele pediu a Elias lhe foi concedido. Podemos dizer que quem o povo ama não morre. É arrebatado ao céu para junto de Deus. Mateus 6, de 1 a 6, depois 16, 18. Disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai, que está nos céus. Por isso, quando deres esmolas, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orar, diz, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, na sinagoga, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza no teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. E quando jejuar, diz, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas, eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Continuamos no contexto do grande sermão da montanha, iniciado com as bem-aventuranças e seguido das seis antíteses. Agora, Jesus é direto em sua crítica ao comportamento hipócrita e superficial dos frequentadores das sinagogas, sobretudo de seus dirigentes. As três práticas que merecem um reparo de Jesus eram muito comuns entre eles. Esmola, oração e jejum. Jesus continua a recomendá-las, mas corrige-lhes a finalidade com que são praticadas. Se o resultado delas é o louvor a Deus, estão perfeitamente dentro do bom espírito de quem as pratica. Mas, se visam o louvor a si próprio, merecem a dura qualificação de prática hipócrita. Subordinar a esmola, que é altruísmo, ao interesse pessoal, que é egoísmo, é esvaziá-la de sentido. E isso vemos constantemente nas propagandas daqueles que fazem obras de caridade e gostam de se exibir nos meios de comunicação. Até mesmo na prática da oração, há quem goste de se mostrar como muito piedoso. De vez em quando encontro, nas caminhadas, pessoas rezando o terço, com aparatos tão grandes, totalmente desnecessários para a ocasião. Há tantos terços pequenos e bem adequados para serem rezados sem que ninguém os perceba. Também os cultos, com muitas gritarias, excesso de palmas ou gesticulações, não condizem com uma prática simples de oração profunda. É claro que aqui Jesus não está se referindo às orações comunitárias, e sim às individuais, que podem ser feitas, inclusive, no aconchego do próprio quarto. Quanto ao jejum, Jesus conhecia aqueles que eram prescritos por lei, sobretudo em caso penitencial. Porém, ninguém precisa saber o que estamos praticando, pois se trata de cultivar um espírito contrito, capaz de purificar o pecador. Como nos diz o salmista, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Um beijo no seu coração.